Música 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 É só o pano, primeira vez que estou aqui mas eu resolvi descer e tentar enfrentar eles Vamos ver o que que dá para fazer Música 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 Beijo Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ainda catei a hormona dele aqui. Uma rapideira. Mais um braseiro. A ideia antes de enfrentar ele, eu queria ter melhorado minha fortitude, porque meu peso está acima de 70. Então meu personagem está muito pesado. Mas já que eu já desci, já enfrentei ele, não era tudo aquilo como eu imaginava que seria. Deixa eu dar uma explorada maior aqui no dia. Era aqui que eu tinha caído aquela hora? Não morrido, tenho certeza. Vamos dar seguimento aqui. Vamos lá. O que é isso aqui? Não sei. Acho que foi ali. Deixa eu pegar algum negócio. Será que a Bepi tem pra cá? Acho que não. De algum jeito tem como chegar ali. Eu vou tentar descobrir. Eu descobrir e não mostro pra vocês. O que é isso aqui? Beleza? Mas... Estou com sono e não vou temprar minha cabeça nesse aqui agora não. Eu acho que é isso aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pode ser... A área do chefe. Por ali então... Eu vou dar mais um pouco aqui pra cima. Latres... persönlich aqui termina... Não sei. Não sei. 3... Tá... Vou pular lá, acho que vou ter que tirar toda a armadura. Vou desequipar aqui. Sabia... Anel do Sacrificio. Anel não se deu certo. Porra que o pai já não usa aqui, nossa. Tem força para isso tudo aqui, engano. Minha queima o ar. Escolha de defesa. Minha armadura pesada. Meu Deus. Pelo menos eu... Consegui pegar o índio, galera. Não vou precisar mais quebrar minha cabeça. Vamos ver essa escada reta aqui onde que vai dar. Fá. Ah,家. Quanto, isso aqui é o lugar. Que é isso. Tem que chegar. Tem que chegar. Um lugar. Um lugar. Tem que chegar. O elevador O que é isso? O que é isso? Nada por aqui Ah galera, aquele pedaço lá no começo Lembra que tinha um bagulho E subindo reto aqui Nessa direção aqui foi o primeiro bichinho que se transformou E deu sorte aí Quase que eu morro aqui agora Eu subi e peguei assim Ah foda Deixa eu tirar os flashes E aí E aqui em cima o cara se transforma Eu não vou deixar de se transformar não Eu vou aí Com tudo E eu vou aí E eu vou aí Com tudo Com tudo Eu vou aí Com tudo Eu vou aí Como estou juntando? Como estou mesmo? Como estou indo? Como estou indo. Eu vou finalizando o game por aqui. Compartilhem o vídeo, curtam, lembrando Se inscrevam no canal E lembrando que com 500 inscritos Não é isso